Com orgulho no passado e desafios para o futuro, foi desta forma que a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Médio Ave assinalou 100 anos. Foi celebrado, no dia 30 de novembro, o centésimo aniversário da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Médio Ave. Num primeiro momento, teve lugar o descerramento de uma placa evocativa no balcão de Famalicão com o nome dos 15 homens que fundaram o banco. Depois, seguiu-se uma sessão solene na Casa das Artes que contou com muitos convidados. A Caixa do Médio Ave foi fundada a 12 de agosto de 1913 em Famalicão e hoje é composta por sete agências localizadas nos concelhos de Famalicão, Santo Tirso e Trofa, a celebrar 100 anos de vida. A garantia é de que o banco dará continuidade ao trabalho realizado até hoje. As suas sete agências e o crescente número de associados, atualmente cerca de 2 mil e de clientes, várias dezenas de milhares. Abrangendo todos os setores e atividades económicas com relevância na sua área social, constituem, parece-nos, uma prova de convergência na avaliação dessa confiança no futuro desta instituição e o modelo que corporiza. Alicerçados num percurso de 100 anos, estamos conscientes da responsabilidade que representa o adequado exercício do papel económico e social que constitui a herança de uma instituição, que se orgulha da sua cultura, das suas tradições e do seu património. Em particular do compromisso que representa o dever ético de preservar a sua história, divulgando-a e valorizando-a, sublingando a identidade que resulta dos seus quatro valores de referência e a determinação a enfrentar os desafios que o futuro nos reservar. O Banco de Crédito Agrícola foi fundado por agricultores, é hoje um dos melhores do país, mantendo sempre uma atitude ponderada, sem nunca deixar de contribuir para o desenvolvimento local. Um banco moderno, mantendo a sua matriz cooperativa e distintiva de banco de proximidade. O Crédito Agrícola persegue objetivos diferenciados da restante banca, com uma visão cooperativa e social, pratica banca prudente e de relação com as pessoas, promove o desenvolvimento local e regional, cria emprego local, contribui para diminuir as simetrias regionais e vê oportunidades onde outros apenas veem dificuldades. O Crédito Agrícola tem feito um percurso discreto, mas consolidado. As suas caixas agrícolas são os verdadeiros dinamizadores das economias locais e uma das principais alavancas do progresso regional. Os indicadores económicos e financeiros do Grupo Crédito Agrícola são consistentes e conseguidos com o trabalho dedicado e competente da maior parte das caixas agrícolas. Apresenta hoje rácios de solvabilidade e transformação muito acima dos exigidos à banca. E quanto ao futuro, há muitos desafios para o Banco de Crédito Agrícola. Para a Federação temos um objetivo político, é de sermos o melhor banco a operar nas nossas terras. Isto é a credibilização das nossas instituições. Temos de fazer um esforço nesse sentido. Temos condições para o ser e temos condições para o conseguir. Temos também agora um fluxo a partir do meio do próximo ano significativo de novos fundos comunitários. Nós temos que ser, no país, agentes, canalizadores, informadores, estar na primeira linha da aplicação dos fundos comunitários. São objetivos e desafios para dar resposta à agricultura, ao comércio, à indústria, ao artesanato, às pescas, enfim, a toda a nossa atividade e penso que o vamos conseguir. A Caixa de Crédito Agrícola Muto do Médio Ava foi fundada em Famalicão, decorreu o ano de 1913. A autarquia enaltece assim a capacidade de adaptação desta instituição bancária. E se é facto que ao longo destes anos soube ser expansiva, quando o momento era da expansão, também soube ter o cuidado, a sensatez, a sobriedade de se adaptar à realidade. Não é por acaso que hoje é uma instituição notada no meio financeiro, não é por acaso que hoje é uma instituição na qual se deposita uma enorme expectativa em relação ao seu potencial de desenvolvimento futuro. Hoje assinala-se uma efeméride, comemoram-se 100 anos. Esta efeméride serve desde logo para referenciar todos quantos ao longo deste tempo tiveram uma participação decisiva no sucesso desta instituição. E não se trata só do sucesso da instituição Caixa de Crédito Agrícola. Trata-se o sucesso de todas as outras instituições, empresas, cidadãos, que ao longo destes 100 anos beneficiaram do convívio, da existência, do trabalho da instituição Caixa de Crédito Agrícola. Celebrou-se o centésimo aniversário da Caixa de Crédito Agrícola mútuo do Médio AVE com orgulho no passado e muitos desafios para o futuro.